Oi pessoal, hoje eu fiz um vídeo, a brincadeira do aspirador Confira aí a resta dos cachorros, adivinhe quem foi o mais fã da brincadeira, gente Assista o vídeo aí, comente, deixe seu like e compartilhe A turma agradece, beijo e não se esquece de se inscrever aí no nosso canal, hein E aí 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 E aí